Com toda essa tendência de alguns remasters inúteis surgindo por aí, podendo aparecer, eu decidi fazer esse vídeo de jogos que realmente precisavam de um remaster. Jogos que talvez não mereciam 100% uma atenção pra ganhar um remake. Claro que se fosse remake seria interessante também, mas que se recebessem bons remasters, ou remasters bem feitos, feitos com carinho, tipo Dead Rising 1 que a gente teve recentemente, seriam jogos interessantes do meu ponto de vista. Vamos falar então desses jogos aí que eu acho que mereciam um remaster e um trato pra gente poder jogar eles de uma forma mais interessante. Então antes de mais nada, não se esqueçam, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Bem, vamos começar com um jogo queridaço de todos, né? Que é o Bully, né? Basicamente, um jogaço da Rockstar que muitos queriam a volta. Um jogo que com certeza, se eu for falar, muitos gostariam de ver claramente um remake propriamente feito desse jogo. Mas a gente sabe que a Rockstar está mirando em outras coisas, né? Teve até rumores de supostos desenvolvimentos de Bully ou uma continuação do game, né? Mas o fato é que, muito possivelmente, esse jogo vai ficar por anos na geladeira e vai ficar nas nossas memórias ali. Mas seria um jogo interessante e ter pelo menos um remaster bem feito. Embora remasters da Rockstar são meio duvidosos, né? Diferente dos seus jogos, eu queria ver um remaster interessante desse jogo. Esse jogo, ele tem uma versão que você pode jogar já no Playstation 5, né? Você assinar lá o negócio da Rockstar, você joga ele 1080, né? 4K ali, vai funcionar. Mas eu falo aqui, assim, de um remaster mesmo, né? Porque se você for ver esse 4K do Bully, essa versão do Bully, as texturas são bem lavadas, assim. É só um upscale mesmo. Eu queria ver um remaster com melhorias de textura, etc. Um toque, um carinho aí seria perfeito pra esse jogo, né? Só dá uma revitalizada. Mas eu acho que não vai rolar, não. Fallout New Vegas. Basicamente, o melhor Fallout desenvolvido até os dias de hoje. Principalmente por termos a Obsidian ali por trás. E eu joguei recentemente o Fallout New Vegas, inclusive, né? E ele é um jogo bem datado a certo ponto. Ele é um jogo que não tem acesso nas versões mais recentes dos consoles, né? A não ser que você tenha um Xbox. Mas, por exemplo, Playstation, não existe uma versão que você consiga jogar do New Vegas. E mesmo no PC, cara, que é onde você consegue acessar esse jogo, ele não é mil maravilhas, não. O jogo sofre de constantes crashes. E mesmo que você instale mods e modificações ali pra deixar o jogo mais tinino possível, você acaba encontrando vários problemas. Então, sim, é um jogo muito bom. O melhor Fallout pra mim. Mas que ele tem muitos problemas técnicos devido ao seu envelhecimento. Ele envelheceu relativamente mal. E, assim, eu acho difícil a Bethesda querer dar atenção o suficiente pra ele ter uma espécie de remake. Mas eu acho que seria um jogo ótimo pra receber um remaster bem feitinho. E que melhore todos esses problemas que o jogo tem. Principalmente na versão de PC, né? Onde ele é também não tão bom assim, né? Mas, infelizmente, eu acho que é um jogo que vai ficar esquecido pelo tempo. E como eu queria, poderia lançar um pacotinho, né? Fallout 3 em New Vegas, quem sabe? São dois jogos aí que eu acho que poderiam ser bem recebidos aí pelo público. O nosso esquecidíssimo, mas também querido por muitos, Dante's Inferno. Um jogo de hack and slash, baseado na história ali de Dante Alieri. É um jogo muito bacana pra quem curte essa mitologia e toda essa temática e história, né? Com escolha de você poder salvar ou punir as pessoas ao mesmo tempo que você passa pelos círculos do inferno. Atrás da sua amada Beatrice. Nossa, eu gostava muito de Dante's Inferno, né? Ele foi esquecido. Tanto o estúdio já foi de arrasta pela EA. Mas ele tá lá esquecido. Mas ainda é uma propriedade intelectual da EA Games. Que poderia, sim, ter algum remaster. Óbvio que esse jogo não tem cargo pra fazer um remake. Eu acho que a EA nem gostaria de gastar dinheiro suficiente pra fazer um remake. Mas eu acho que um remasterzinho bacana, que traga o jogo pros consoles novos aí, de uma forma jogável e bonitinha, seria mais do que bem-vindo do meu ponto de vista. The Darkness. Nossa, eu gosto desse jogo. Principalmente o The Darkness 2. Esse é um jogo de primeira pessoa. Onde você é possuído pelo capiroto e fica as cobrinhas ali quando você vai atacando os inimigos. Esse jogo tem um começo extremamente louco. É muito divertido, né? É um jogo que não fez tanto sucesso, assim. O que eu acho que seria muito complicado pedir uma espécie de remake pra ele. Mas eu acho que um remaster, esse jogo, sim, cairia muito bem nesta categoria. E por que não um remaster meio coletânea do The Darkness 1 e 2 seria perfeito. Eu achava muito massa esse jogo. E falando dele, me dá até vontade de voltar e revisitar, porque faz anos, muito tempo que eu joguei ele. Já faz mais de 10 anos que esse jogo lançou, inclusive. Ele é baseado até num quadrinho. Tem uma atmosfera muito bacana. Uma história bem divertida até. E uma ambientação que eu acho muito bacana. O fato das luzes afetar o capiroto que tá ali. Cara, é um jogo divertidíssimo. Inclusive, caso você não conheça, vale a pena se você tem um PC, né? Porque ele tá fechado, no caso dos consoles, na versão de Play 3 ou Xbox. Ainda você tem a Retro, que dá pra jogar ele. Mas, né? É um jogo aí que tá esquecidinho. Bem esquecidinho com o tempo mesmo, né? Podia. Podia ter um remaster. God of War. Assim, eu iria falar, e eu acho que a gente pode até falar, do God of War 1 e 2, né? Que ele é esquecidaço pela Sony mesmo, né? Ele é bem esquecido. E a gente tá falando do carro-chefe da Sony, basicamente. O Kratos é um dos jogos... O God of War são os jogos mais vendidos. Tá? Top 3 jogos mais vendidos da Sony. É um jogo muito bem recebido. Muito amado. Mas, se hoje você vai procurar pra jogar o God of War 1 e 2, Você tem que ter um Play 3 ou utilizar emuladores. Porque você não tem acesso a esses jogos. O que eu acho um absurdo. Pois, a gente tá falando de um jogo que não apareceu ali no Play 4 em nenhum momento. E, possivelmente, não vai aparecer no Play 5 em nenhum momento. Vai pular duas gerações tendo um jogo muito importante pra Sony. Muito se discute sobre um remake de God of War. Então, eu vou sair dos God of War 1 e 2. Porque eles podem ser jogos que até as pessoas peçam mais por um remake do que um remaster. Mas, a gente pode falar dos God of War de versão de PSP. Que esses sim poderiam receber remasters vindo pra nova geração. Um remaster bem feitinho, bacana, que melhora os gráficos. Mas que possa manter exatamente a mesma coisa que esses jogos são. Eu acho que eles são perfeitos pra vir. Porque eles são jogos pouco acessíveis também. Eles estão lá no PSP, Playstation 3. Mas, você não consegue jogá-los aí no Playstation 4. Talvez, eu acho que pela PSN lá que tem na nuvem, né? Dê pra jogar. Mas, aqui não tem pra gente também. E, mesmo assim, né? Não é uma versão propriamente pros consoles atuais. Então, eu acho que a gente poderia ir além, né? Do 1 e o 2. Que pode ser que tenham remakes. E pedir remasters desses aqui. Que são menos absurdos que a franquia principal. Infamous 1 e 2. Diferente do Second Sun, que é mais acessível. E tem até patch, se eu não me falho a memória, de 60 FPS. O Infamous 1 e 2, eles ficaram travados também lá no Play 3, né? E são jogos bem divertidos, né? Aquele jogo de super poder, liberdade. Você andar pelos mapas, torrar os inimigos. É divertido pra caramba. São jogos que já estão velhinhos. Mas, que não tem uma grande atenção pra receber remakes também. Mas, remasters, eu acho que seria um super bem-vindo desses jogos. Tem públicos que gostam muito do Second Sun. Alguns não conhecem o 1 ou o 2, por exemplo. E seria muito legal ver esses jogos voltando aí. Com a versão de remaster, tornando acessível pra nova geração, né? Ou Playstation 4 e 5 também. Seriam jogos legais de vir voltar. E eu acho que muita gente gostaria de vê-los, né? E por último, eu não vou deixar faltar o nosso clichê. O nosso clichêzinho aqui. Que é o nosso Bloodborne, né? Porque, pô, eu acho que esse é o maior exemplo de um jogo que... Todo mundo quer um remaster. E a Sony simplesmente ignora todos nós. Mas, né? Eu acredito que os planos pro Bloodborne seriam um remake, talvez, no Playstation 6. Eu não acho que o Bloodborne... Embora eu gostaria de um remake pra esse jogo. Eu acho que um remaster pro Bloodborne seria algo que também funcionaria muito bem. Um patch de 60 FPS. Uma resolução melhor. Talvez, algumas melhorias em texturas, aqui e ali, né? Melhorando alguns pontos do jogo. Seria um remaster, assim... Daqueles remasters bem feitos, sabe? Ele não necessariamente precisaria de um remake, né? Claro, um remake pela Bluepoint também seria interessante, né? Mas, o Bloodborne, ele sofre com o fato dele ser um jogo programado pra rodar 30 FPS. Então, ele não tem esse destrave oficial de 60 FPS, né? E isso faz falta realmente na gente, né? Mas, infelizmente, é algo que eu não sei se a gente vai conseguir ver. Talvez, haja um salto para um remake no futuro, direto. Sem passar por nenhuma espécie de remaster, né? É o que eu consigo acreditar hoje em dia. Mas, basicamente, é esse aqui, meu povo. Eu sei que tem muito jogo que precisaria de um remasterzinho, né? Que não tem uma carga pra ter um remake, mas talvez um remaster. Deixe aqui nos comentários quais desses jogos vocês acham aí que poderiam ter e que eu não comentei. E é isso. Espero que você gostasse desse vídeo, meus fofos. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô, até a próxima e tchau, tchau.